Nosso menino está por cá, descansando, relaxando um pouquinho, para nós descer lá para o Milânio, né meu filho? Lá para as tropas do filho do rei. Olha o manto de Nossa Senhora Aparecida aí, ó. Nosso menino está por cá, descansadinho. Sim, em ordem. E você já está, e Jorge já te ensinou. É claro. Oi? É coisa. Se não for eu para ensinar vocês, eu não sei o que seria desta equipe minha.